Olá, meus amores! Pró Maria aqui de volta com vocês em mais um momento nosso. Um momento aqui, né? A Pró Maria já se acha íntima de vocês, de tanto que ela vai aí na casa, né? Visita a casa de vocês de segunda a sexta. Bom, vamos começar hoje a nossa aula de número 189. E olha só o tema dessa aula, monumentos históricos, né? E vamos falar sobre as estátuas, né? Bom, hoje na sala de número 189, nossa área de conhecimento interdisciplinar aí, ciências humanas, Pró Maria Moreira, com o terceiro ano aí do município de Feira de Santana. Pois é, mas vamos dar uma olhadinha aí nessa imagem, né? Quando a gente fala de monumentos históricos, né? Monumento, a gente já pensa, ah, não, uma coisa gigantesca. Mas os monumentos, eles podem ser pequenos, bem menores e gigantescos, né? E vamos falar aqui hoje sobre as estátuas. Quem nunca aqui, né? Brincou de estátua, 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 né? Mas aí eu vi isso de linguagem para a gente pronunciar o E aí, como se ele fosse um I. Mas, né? Quem nunca brincou, né? A gente põe a música lá para tocar e de repente a música para e você, ó... Aí eu, tá, você tem que calar a estátua. Fica aí até como dica para vocês brincarem aí hoje, né? Brincar de estátua. Não tem um som, alguém canta, alguém fica ali, né? Naquele momento, como o chefe da brincadeira, alguém vai cantando e para em determinado momento e... estátua. E quando você está ali na estátua, você malmente pode piscar e, ó, chega, respira leve, né? Bom, obviamente que para o ser humano ficar aí como uma estátua é bem complicado, mas, né? Tem até gente que ganha dinheiro aí nas praças, né? Como estátuas. Eu acho aquilo ali fantástico, porque eu, que sou super, sabe? Ativa, não conseguiria. Talvez 30 segundos para mim já seria o ápice aí de eu conseguir ficar na mesma posição. Quem dirá se passar minutos, horas ali parado, como aqueles artistas de rua aí conseguem, né? Mas hoje a gente não vai falar da brincadeira estátua, a gente não vai falar dos artistas aí que ficam lá na rua, né? Que ganham aí gorjetas por ficarem imóveis por um grande espaço de tempo. Vamos falar das estátuas mesmo, as estátuas que ficam lá nas ruas. E quem anda passando aí por feira de Santana já deve ter visto várias estátuas, né? E aí, às vezes, a gente se pergunta, quem é essa pessoa, o porquê dessa estátua, né? Bom, é sobre isso aqui, né? Que vamos falar na nossa aula de número 189. Mas, antes da gente começar, vamos ter uma retomada de conhecimento. E o que é que vamos precisar retomar aí, né? De conhecimento para essa aula? Os marcos históricos, né? A Pro teve uma aula aí que a Pro conversou com vocês sobre os marcos históricos, certo? E a gente vai fazer uma retomada aqui sobre eles. Vamos relembrar. O que a gente precisa relembrar aí sobre os marcos históricos, né? Eles são locais, gente, que remetem à história, hábitos ou costumes relevantes e importantes aí para as pessoas que habitam, né? Em um mesmo lugar. Ou seja, os marcos históricos são o quê? Né? Aqueles locais, né? Os hábitos, costumes e que fazem a gente lembrar de uma história. E aí, quando a Pro quis fazer essa retomada, eu lembrei de quem? Que, gente, a nossa igreja aí, né? Da Senhor dos Passos, que a Pro por várias vezes trouxe aqui, contou uma história para vocês sobre essa igreja, né? Inclusive, tinha a parte histórica lá, né? Da construção, de quanto tempo ela passou para ser construída, né? Que tem aí o visual neogótico, tudo. E que a Pro falou do porquê daquelas pequenas pedrinhas de vidro, né? E a gente tem a igreja da Senhor dos Passos como um marco histórico mesmo, né? Muita gente nem conhece aí a história, mas, quando a gente fala, ali, próximo à igreja, Senhor dos Passos, lá ali, ó, na Senhor dos Passos, é o nome da avenida que passa, né? É o nome da igreja, é um local que tem o quê? Uma história por trás, né? E quais outros locais da nossa cidade aí? A gente já está conversando sobre isso e vamos aí, né? Adiante, falar sobre outros e outros lugares aí, que tem muita história por detrás. A Pro contou a história aí dessa igreja, já contou para vocês a história aí, né? De outros ambientes, como, por exemplo, o Tomba, né? Do bairro Tomba, para vocês. Falou aí sobre alguns outros bairros, mas vamos aí no nosso divagar e sempre vamos contar sobre muita coisa que alguns de vocês ainda não sabem. E tem muita coisa também que a Pró-Maria não sabe, que ela vai aprendendo, né? No decorrer das aulas, porque ela precisa estudar. Pois é, Pró-Maria estuda, estudar muito para poder passar as informações direitinho aqui para vocês, certo? Mas vamos lá. Seguindo aqui. Bom, quando andamos, né, pelas ruas dos municípios, é comum encontrarmos alguns monumentos, né? Assim como as construções, as imagens, os documentos e os relatos dos moradores, né? Os monumentos, gente, eles guardam lembranças e informações daquele lugar e da sociedade que ali vivem, né? E aí a Pró trouxe uma imagem da praça aí, da praça de Dona Pomba, tem o busto dela aí, aí existe uma história, né? Quem é Dona Pomba? Por que o busto dela está aí nessa praça? Por que ela é importante para a comunidade aí da Rua Nova? O pessoal aí que está me ouvindo, né, que mora na Rua Nova, já se perguntou quem foi Dona Pomba, né? Por que que essa praça aí, a praça de Dona Pomba, inclusive vamos falar dela depois, mas por que desse busto está aí? Porque por trás, né, da praça, por trás desse busto, né, dessa estátua que está aí, existe o quê? Olha, existe uma história, né, existem relatos, né, é, né, um... É uma estátua, mas por trás dela existe muita coisa, né? Então, é um marco histórico. Então, isso aí, né, essa estátua é um marco histórico, é uma coisa que quando as pessoas passam, remetem a uma história que veio depois. E você? Você sabe quem é Dona Pomba? Sabe? Ah, mas eu não moro na Rua Nova, eu não preciso saber. Pesquisem, porque é uma história também belíssima aí de se saber sobre o nosso município, tá? Bom, monumentos históricos, né, são marcos construídos para perdurar através do tempo, né, a fim de manter vivo os significados que carregam. E aí a Pró, trouxe mais uma foto antiga aí, né, de feira da Praça Fros da Mota, é, Fros da Mota, esse é a Fros da Mota. E aí existem o quê? Monumentos históricos. Existe aí próximo o Casarão Fros da Mota, existe aí a Praça Fros da Mota, que tem o coreto ali, né, no meio. Mas, né, existem outros e outros monumentos na nossa história que são o quê? Marcos construídos para perdurar através do tempo. Aí eu vou voltar aqui na Praça de Dona Pomba. Se essa estátua aí, esse buster, por exemplo, ele fosse feito de gesso, por exemplo, ele iria perdurar? Não. Então as estátuas, elas são feitas de um material que é para o quê? Para perdurar. Faça chuva ou faça sol, vai estar ali, né, e as pessoas vão poder passar e rememorar, relembrar, na verdade, algo que já aconteceu. Bom, o objetivo principal é que sejam vistos, né, por todos os que visitam ou frequentam determinado local. Dessa forma, eles serão lembrados ainda que passem muitos anos. Aí a Pró trouxe essa imagem aí, né, que é esse relógio que fica ali próximo à Praça de Alimentação, ali na Getúlio Vargas. E quando a gente passa, eu, se eu passo andando, eu posso estar com o celular, posso estar com o relógio, eu passo e dou uma pescadinha para ver se o relógio está certo. Então tem esse relógio aí, né, que é um monumento aí, na verdade, do Rotary Club de Feira de Santana, e que a gente passa. Então se porventura acontece alguma coisa e tiram ele daí, a gente já passa, opa, aconteceu alguma coisa, está faltando alguma coisa aqui. Então existe uma história, o porquê desse monumento está aí, né, o porquê dessa estrutura está aí. Quem colocou? Vocês já pararam para se perguntar? As coisas, elas não são colocadas aleatórias na nossa cidade. Existe história, né, por trás dela. E a gente precisa começar a se apropriar aí, na verdade, né, da história de Feira de Santana. Quanta novidade a Pram deve ter trazido aqui para vocês. Inclusive eu descobri muita coisa interessante. Então vamos começar e nos apropriar da história da nossa cidade. É legal a gente descobrir coisas, né, do Brasil inteiro é. Mas a gente precisa primeiro conhecer a nossa casa, né, isso para depois a gente conhecer a casa do vizinho. Vamos lá. Há monumentos históricos, né, que marcam gloriosas épocas da história da humanidade. Outros relembram acontecimentos felizes para uma nação, né, eternizam a vida de pessoas ou até mesmo representam acontecimentos ruins. Lembra da outra aula que a Pró falou com vocês? Que existem aí, que a Pró fez a referência do bairro Tomba, que não foi uma coisa legal, mas que ficou ali como o quê, ó? Como um marco histórico, né? Inclusive essa imagem que tem aí é de um monumento histórico que fica, né, uma escultura que fica ali próximo ao Shopping Boulevard, que faz referência aí, né, tem as asas, faz referência ao hino de feira, a trechos do hino de feira. Tem uma placa aí com dizeres bem legais, né, quem passar perto e quiser dar uma olhada, quem mora ali nas imediações do pessoal ali, né, do CASEB, do Ponto Central, Estação Nova, Coronel, Rocinha, que passar por perto pode, Conceição 1, Conceição 2, Mangabeira, que passar por perto pode dar uma olhada, né? Inclusive ontem passei por lá, verifiquei, ele estava lá, fiquei até na dúvida quando encontrei essa imagem, eu fiz, poxa, você passa, na verdade, tão rápido, ou em um ônibus, ou no carro, né, ou até andando, e a gente acaba não percebendo essas pequenas coisas. Aí quando eu passei ontem, eu fiz, hum, ele está ali, né? Bom, os monumentos são construídos para homenagear pessoas importantes daquela região, né, e já tem até um spoiler aí de Dona Pomba, né, quando a Pró perguntou para vocês. Ou fatos extraordinários ocorridos aí ao longo da história. Eles podem ser de diversos tipos, né, mas, né, a Pró trouxe aí essa estátua, que é a Estrada do Vaqueiro, né, essa daí eu fiquei meio que com dúvida, né, por quê? É um local que a Pró não estava passando recente, né, e algumas reportagens diziam que ela tinha sido derrubada, que ela não estava, mas aí, inclusive, tem até uma sorte de pessoas, né, querendo saber aonde estava essa estátua. Então, como a Pró não passou por lá nos últimos meses, então ela não tem, e procurou informações pela internet, mas se vocês sabem exatamente se ela está ou não está lá, sinaliza aqui para a Pró, tá? Mas a Pró gostou aqui o busto de Dona Pomba, a Pró trouxe aqui essa estátua que já é de corpo inteiro, para mostrar para vocês que existem diversos tipos aí de estátuas, né? Bom, uma delas são os bustos, pois é. Uma representação da parte superior, né, de um corpo humano, incluindo o pescoço e a cabeça. Então, ó, daqui seria daqui para cima, né, como, por exemplo, essa que a Pró trouxe aqui, né, quando veio o busto, por incrível que pareça, essa foi a única imagem que eu só conseguia lembrar dela e fiz não. Eu tenho que colocar essa imagem na aula. Bom, esse busto aí fica na biblioteca, né, Julieta Carteado, lá na Uefes, né, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Esse busto aí, na verdade, foi colocado lá em homenagem justamente a Julieta, né, Carteado. Por quê? Porque ela foi a primeira diretora da Biblioteca Central da Uefes. Então, esse busto aí está, né, justamente para homenagear, né, a mulher que dá nome à biblioteca aí da Universidade Estadual de Feira de Santana. Por quê? Porque ela foi a primeira diretora mulher e primeira diretora aí, né, da biblioteca. Então, ela está lá e todo mundo que vai chegando na biblioteca passa de frente aí para esse busto, né, de Julieta Carteado. Bom, estátuas, né? Estátuas representam, né, a pessoa homenageada de corpo inteiro, como aquela lá, né, que a Pró trouxe aí para vocês do... mostrando para vocês do vaqueiro. Existem outras na nossa cidade, a Pró, inclusive, trouxe aqui para apresentar. Bom, as estátuas, elas representam a pessoa homenageada de corpo inteiro, ou seja, de lá do pé, né, até a cabeça. Ela pode estar aí, né, em diversas, diferentes situações. Ela pode estar sentada, como aquela primeira lá, que a Pró trouxe para vocês. Ela pode estar de pé, ela pode estar a cavalo, né? Então, isso aí depende do que do artista, obviamente, né, que a estátua é feita por um artista. Então, essas denominações aí irão depender de quê? Justamente do artista ou de alguém que tenha incumidado, ah, eu quero que seja assim. Nesse caso aí, né, essa estátua é de Zumbi do Palmares, né, não está aqui em Feira, inclusive tem aí, né, um zum, 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 de que Feira de Santana precisa, já aqui em Salvador, né, acho que é Salvador que essa estátua está, teria a de Zumbi do Palmares, mas que Feira deveria ter a de Lucas da Feira, né? Então, inclusive, é uma personalidade feirense e que vocês deveriam aí também já começar, né, a pesquisar o que é que a história, né, conta aí sobre o Lucas da Feira. Bom, temos aqui, né, a estátua de Zumbi e a estátua, ela pode ser feita, gente, de diversas coisas, inclusive aqui em Feira, se eu não me engano, lá na Praça do Ex-Combatente, tem lá, né, as estátuas, a gente vai ver daqui a pouco, tem as estátuas de um outro material, pode ser em bronze, em zinco, a gente vai ver isso daqui a pouco. Essa aqui, com certeza, é uma estátua belíssima, né, mas vamos seguir aqui. E, né, pode ser aí um obelisco, né, bom, são feitos de pedra e a sua base é mais larga que a ponta. São construídos para lembrar algum episódio considerado importante. O obelisco, ele é muito comum na Argentina e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, na verdade, a gente não tem, né, esse hábito aí tão, tão forte do obelisco. Eu pesquisei muito, né, tentei achar um obelisco aqui em Feira, inclusive, dei até uma andada, olhada para ver se eu tinha passado de alguma coisa, eu não encontrei. Eu, particularmente, não encontrei em Feira. Tentei em Salvador, na cidade próxima, e aí encontrei, né, esse obelisco, 2 de julho, que é aqui na Bahia, se eu não me engano, na cidade de... É Jacobino, hoje que é, mas são pouquíssimos que a gente tem aqui na... na Bahia. Vou até pesquisar aqui para dar certinho para vocês, 2 de julho, né, obelisco, para a gente ter certeza de onde é que ele fica. Ilhéus, nenhuma coisa nem outra, é refeio. O obelisco, ele fica em Ilhéus, né, e é justamente em homenagem aí ao 2 de julho, né, que é a independência da Bahia. Pois é, mas, né, se alguém encontrar algum aqui em Feira, a Provânia sabe de algum? É, aqui em Feira, realmente. Aí, assim, eu até achei que aquele da... da loja maçônica, né, que fica ali, seria um obelisco. E aí eu fiquei, pô, será que é um obelisco? Aí eu fiquei meio que na dúvida. Na dúvida, a Pró não trouxe, né, mas vai ter alguém que vai considerar ali um obelisco. Mas, na dúvida, a Pró preferiu trazer a certeza da imagem do obelisco, que é esse aí do 2 de julho, que fica lá em Ilhéus, tá? E aí perceba a ideia do marco histórico, né? O obelisco está ali e faz referência ao quê? A uma data comemorativa. E que data comemorativa é essa? O 2 de julho, independência aí da Bahia. Vamos seguir. Bom, os monumentos, eles podem ser feitos de pedra, de concreto, aqui em Feira, a gente tem de concreto, tem de pedra, né? Ferro fundido, né? Bronze, ou seja, de materiais que resistam ao tempo para que durem e sejam vistos aí, né? Por um grande número de pessoas de diversas épocas e de diversas regiões. E aí a Pró trouxe essa imagem aí, né? De uma construção, né? Do que seria a construção aí do Cristo Redentor. Então, assim, eles podem ser feitos de diversas coisas, desde que esse material, na verdade, ele seja durável, porque a ideia desses monumentos históricos é que eles sejam o quê? Vistos por gerações e gerações. Que os meus avós tenham visto, que os meus pais tenham visto, que eu veja, que os meus filhos vejam, que os meus netos vejam, né? Então, ó que eles resistam ao tempo, tá? Então, vamos aqui. Seguindo. Bom, além dos monumentos que são construídos especialmente aí para lembrar acontecimentos, existem as construções que com o passar do tempo acabam aí se transformando em marcos, né? E cumprem esse mesmo objetivo de serem observados e apreciados por todos. E aí a Pró trouxe a imagem da Prefeitura de Feira de Santana, né? Que é uma construção, né? Que é observada, é uma construção belíssima, mas que também, por estar ali no centro da cidade, por todo mundo que vai ali no centro da cidade, acaba aí se deparando com a imagem da Prefeitura e aí acaba passando despercebida. Mas, gente, olha que prédio, né? Olha que estrutura bacana. Olha como as janelas elas são dispostas. Olha essa foto, ela fica em uma esquina e olha que linda é a Prefeitura de Feira, a estrutura física aí, né? Da arquitetônica da Prefeitura de Feira de Santana, bem como a sua vizinha de frente aí, né? A Igreja da Senhor dos Passos. Bom, o poder, né? Que os monumentos têm de resistir ao tempo e levar significados para tempo futuro faz com que sejam bastante utilizados para contar a história de países e povos. Então, aí a Pró vai relembrar com vocês aqui é aquela nossa aula sobre Feira de Santana, que ela foi contando aí, né? Olha isso aqui e tal. E foi contando sobre a história de Feira através das imagens. Então, a Pró também hoje trouxe aqui várias imagens de Feira. Foi, obviamente, contemplando o conteúdo aí com vocês, mas dentro da nossa aula a quantidade de formações que a Pró trouxe de Feira, né? Foi mostrando, olha, inclusive aí a Igreja na Matriz em frente possui um coreto, né? Atrás aí passava a linha do trem, não é isso? Lembra daquela foto antiga que tem até uma setinha assim a linha do trem que passava aí atrás? Então, essas construções possuem muita história, né? E significado, qual é o significado dessa igreja, né? Principalmente para as pessoas que estão em volta, né? Para a história de Feira, qual o significado dela? A igreja lá de São José das Itapororocas, né? Que fica no distrito de Maria Quitéria, qual é o significado? Quem pega aí, né? A BR-116 Norte, na entrada do distrito da Matinha, tem uma estátua enorme de um homem carregando uma pedra, né? E essa estátua, qual o significado? É para mostrar que ali próximo, né? Tem a pedreira, lembra da pedreira que a Pró trouxe, né? A imagem para vocês? Então, essa é a representação, né? Ali embaixo tem uma pedra, tem uma placa com as informações, né? Então, é uma estátua muito bonita. Bom, há monumentos ao redor do mundo que são totalmente inusitados, né? Pois homenageiam causas, representam histórias fictícias, personagens de filme ou até contam histórias antigas de maneiras diferentes. Então, a gente pode encontrar e tem esculturas, por exemplo, né? Alice no País das Maravilhas, né? Tem essa daí, essa ponte que fica lá no Vietnã, que tem essas duas mãos aí que seguram essa ponte, né? Que fazem menção aí como se ela, de fato, estivesse ali segurando a ponte. No Vietnã também tem uma outra ponte que tem uma serpente que fica assim na lateral da ponte que quando dá a noite que eles acendem, de fato, parece que a serpente ela está enrolada naquela ponte. E ou tantos outros, né? Tantos outros monumentos aí que a gente tem espalhados ao redor do mundo. É só a gente botar assim. Chega lá, dá um Google, bota lá no Google. Monumentos inusitados. Aí vocês vão encontrar várias. Ou senão vai ser estátuas diferentes. Vocês vão encontrar várias, né? Estátuas que a menina está presa assim na ponta do pé, uma outra que o rapaz está caindo. São várias estátuas, né? Então, não... As estátuas, de modo geral, elas nem sempre irão ter, né? Esse fator histórico. Mas isso que a Pro está trazendo aqui tem sim uma história por trás, tá? Aí a Pro vai trazendo aqui para vocês monumentos, né? Tem esse aqui que a Pro já conversou com vocês, né? Que é uma estrutura hoje, né? Em aço, metal. Não sei especificar para vocês o material exato, mas que, né? É durável, né? Que foi aí uma obra do professor artista plástico, professor Juraci Doria, né? Lindíssimo. A ideia era dar essa ideia do entroncamento de Feira de Santana, de como as pessoas precisam aí passar por Feira de Santana. Então, olha só, né? Essa ideia aí é... Uma história por trás, né? De uma... De um monumento. Então, vamos seguindo aqui a nossa aula. Esse outro aqui, né? Falando aí sobre os entroncamentos de Feira de Santana, porque aquela outra escultura tem essa ideia dos entroncamentos e também, né? Que ele fez primeiro em couro, pra depois ele fazer essa estrutura aí. Esse é o monumento ao caminhoneiro, né? A gente passa aí por ele, fica próximo à Casa de Saúde Santana, né? Tem uma rotatória aí que é uma bola que onde os carros passam e passa por aí porque também é saída, né? Aí é a 116 Sul, se eu não me engano. A saída aí, né? Você vai pegar Vila Olímpia e outros bairros descendo aí. E, né? Esse monumento ao caminhoneiro é justamente para homenagear os caminhoneiros que passam aqui por nossa cidade, que não são poucos, né? Porque os caminhoneiros, eles precisam passar por Feira de Santana pra ir pra várias regiões aí do Nordeste. Então, esse caminhão aí, esse monumento ao caminhoneiro é justamente pra isso, pra mostrar, né? Olha, a nossa cidade aqui lembrou de vocês. Então, temos aí o monumento que é lindíssimo também ao caminhoneiro, né? Esse aqui, né? E aí temos, né? O vaqueiro, o tropeiro, na verdade, ele está aqui, né? Puxando o seu cavalo. Lembra quando a Pró falou que pode ser de diversas maneiras, né? Fica na Praça do Tropeiro, né? Esse vaqueiro fica ali próximo ao centro de abastecimento. E aí, nessa praça aí, temos essa estátua, né? Lembra que a Pró falou, olha, pode estar sentado, pode estar em pé, pode estar aí com o animal como esse que a gente está vendo. Mas por que, né? Que temos aí, né? Essa representação. Porque nós somos o quê? Olha, princesa do sertão, estamos no agreste, né? Estamos no... Fazemos aí parte desse sertão. E justamente, né? Esse vaqueiro, esse tropeiro aí faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura. Então, fora o vaqueiro que já tem lá, né? Na Getúlio Vargas, temos esse aí na Praça do Tropeiro, que é justamente esse tropeiro para representar aí a nossa cultura, tá? Monumento aqui à Maria Quitéria, que fica aqui no cruzamento, né? Na Avenida Maria Quitéria com a Getúlio Vargas, né? Aqui embaixo a gente tem a... Aqui embaixo temos a trincheira, né? E é um monumento aí muito... Bem mais moderno, né? E aqui temos, né? Maria Quitéria, a representação aqui de Maria Quitéria. Então, é um monumento que quando você passa, também às vezes a gente acaba meio que passando despercebido e não compreende aí, né? Que é um monumento justamente, né? Para Maria Quitéria, que fica aí na Avenida Maria Quitéria. Que nós já ouvimos aqui a história, né? De Maria Quitéria, que veio, né? Lá de São José das Itapororocas, que vai para a cachoeira, que luta aí, né? Pela independência da Bahia. Bom, lembra que a Pro falou com vocês que tínhamos uma praça aqui que o nome da praça era o quê? Olha, Praça dos Ex-Combatentes, né? Quem não conhece, é uma praça interessantíssima, né? Tem essa... Essa âncora aqui, né? Esse... Esse canhão. E, né? Esses soldados aqui, né? Que são os representantes aí, os ex-Combatentes, né? E o Jornal Grande Bahia colaborando com as minhas aulas mais uma vez. Eu fui muito nessa praça quando eu era adolescente, porque tinha colegas, né? De escola, que morava aí próximo e acabava indo fazer trabalho. Eu adorava passar próximo porque eu ficava maravilhada com essa âncora. porque é uma âncora, na verdade, que segundo, né? Tinha na placa, segundo contavam na época que tinha realmente vindo aí, né? Da guerra e estava aqui em Feira. Eu até hoje ainda acho muito fantástico a estrutura da praça, né? E como tem tantas coisas que contam aí da ida desses feirenses, né? Justamente para a guerra. E essa praça inteira. E tem aqui, né? Aqui no fundo tem a casa dos ex-Combatentes, a praça inteira. Então é um local muito bacana na nossa cidade que pouca gente aí conhece. É um local cheio de história. Vale a pena ir lá, vale a pena ver tudo que tem nessa praça aí em exposição. Porque uma exposição, gente, ao céu aberto, você pode ir lá olhar e tal. Não precisa de ninguém para poder abrir. Você pode olhar, ler as placas, né? E depois chega em casa pesquisar sobre aquilo ali. Padre ao vídeo, né? Temos aqui a estátua de Padre Ovidio. Que tem aqui também, né? Na verdade, a escola, né? De nome aí desse padre. E do lado aqui a gente também tem o quê? A Igreja da Matriz. Então assim, a foto aqui tá meio, né? Até a placa aqui tá meio apagada e tal. Mas, né? Também é uma outra personalidade da nossa cidade que vale a pena aí vocês pesquisarem para descobrir quem é esse, quem foi esse padre que dá nome a um colégio particular da nossa cidade que tem aí, né? Uma estátua aí muito bonita a posição que essa estátua fica no centro da nossa cidade, né? Porque a gente passa e não sabe também do que se trata. Eu amo feira, né? Já é aí, né? Um monumento que... Uma estrutura aí que fica, né? Ali também próximo ao monumento a Maria Quitéria mas, né? Que as pessoas vão lá tiram foto e a minha pergunta tá aí, né? Ele tá lá. Qual a real função desse eu amo feira? Vamos parar e pensar. É justamente do feirense valorizar ainda mais aí, né? A sua cidade. Mas se você ama feira vamos pesquisar aí sobre as nossas personalidades, não é isso? Bom, infelizmente se ficamos por aqui mas, né? Antes do beijo da pró fique, ó fique atentos aí por onde vocês passam se você encontrar monumentos, bustos, né? Estátuas e quem são essas pessoas? Porque se tem uma estátua é porque ela foi importante é porque ali tem história. E se tem história vale a pena conhecer, não é isso? Bom, lavem as mãos usem álcool em gel sempre que preciso, tá? Usem máscara também sempre que preciso recebam aí todos os meus beijos pra vocês, tá? Um grande abraço sintam-se obviamente todos abraçados e beijados e meu porra Maria que tá pertinho aí da gente poder de fato dar aquele abraço bem apertado. Um cheiro enorme e até a nossa próxima aula.